Red Zeranária senhoras e senhores, finalizei Heavy Cargo e agora é hora de compartilhar minhas impressões com vocês. Será que ele realmente entrega uma boa experiência de simulação? Bora conferir isso aí na review de hoje. Finalmente finalizei Heavy Cargo, foram mais de 10 horas de gameplay, muitos problemas e alguns crashes, mas conseguimos terminar, cara. Olha, foi um pouquinho sofrido, não vou mentir pra vocês, eu tô jogando a versão do PC, não pude pegar a do console justamente, né? A diferença de valor é absurda, enquanto no PC ele tá custando aí promoção 60 reais, no Playstation ele tá custando 160. Pra falar mais claro, o valor do jogo de início é 73,99, eles acabaram lançando aí uma promoção de lançamento. Então, vamos lá, pra começar, eu vou ler a descrição que tá na Steam do game e já vou desmentindo o que tá escrito ali pra vocês entenderem. Em Heavy Cargo, The Truck Simulator, você transporta cargas de grandes dimensões por um mundo de jogo extenso. Realmente, o mapa ele é grandinho, tá? E aí a gente, de fato, faz esse transporte de cargas pesadas. De início, não acontece, você tem que ir liberando essas entregas, justamente fazendo uns minigames que tem no mapa. É o mínimo que te incentiva a explorar. Na verdade, te obriga a explorar essa parte, porque senão as entregas não são liberadas. Deixa eu continuar o textinho deles aqui. Ali fala, né? Mundo de jogo extenso. De livre acesso e animado, incluindo clima dinâmico e ciclo dia e noite. Então, vamos lá, falando um pouco disso aí. Livre acesso e animado? Cara, realmente, de certa forma, tá bem mentiroso isso aí, porque tem várias paredes invisíveis no game. Você não consegue realmente sair andando, explorando, sei lá, eu tô passando por uma estrada que tem uma plantação milharal, ou, né, qualquer coisa, uma fazenda, enfim, eu quero sair explorando, eu quero virar, sair fora da estrada e sair andando. Não vai. É bem limitado. Como eu falei, eu tentei fazer isso e é cheio de parede invisível, te impedindo de explorar, na verdade. Animado, cara, tem NPCs, muitas vezes eles acabam ficando presos, né, bem bugados, são bem bugados. Tanto o NPC de pessoas, né, que ficam caminhando aí pela rua, quanto o do tráfego. Eles estão com bastante problema aí nesse lançamento, mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente, né, sobre os problemas. Falam também, clima dinâmico e ciclo de noite. Eu vou ser bem sincero nessa parte, porque, assim, o sistema de clima eu não vi, tá? Funciona de maneira a cada missão, foi o que eu vi, vou ser bem honesto, e vocês podem ver na live. Cada missão que eu pegava era um tipo de clima, de repente tava chovendo, ou tava nublado, tava de dia, ou tava de noite. Eu dirigindo, principalmente durante as entregas, não vi esse tempo mudar. Eles falam que é dinâmico. Talvez explorando o mapa com a van, coisa que eu não fiz por muito tempo, porque depois que você já tá jogando, meio que enche o saco você ficar fazendo isso, eu ia dirigindo igual GTA, mano, já não tava mais querendo simular nada. Então, eu não vi anoitecer ou amanhecer. Até certo ponto, esse lance de clima dinâmico, ele não funciona no jogo. Vamos lá, continuando o texto. Antes de começar sua jornada com o seu caminhão e seus vários reboques e cargas, muitas vezes você tem que explorar a rota com o veículo de observação que você controla. Cara, isso é muito mentiroso. Tu não precisa fazer nada disso. É pegar a entrega e ir, cara. Como eu falei, é tudo muito simples e linear. Você não precisa fazer planejamento nenhum no jogo pra sua rota. Eles falam ali de uma maneira como se o caminho fosse realmente te atrapalhar, sabe? Você precisa analisar as curvas, se você vai conseguir a altura do teu reboque, se pode bater em algum lugar. Dá a entender isso, o texto, e não tem nada disso. É tudo muito simples. O jogo só fala, vai daqui ali e deu. Bom, o que vai ter de problema no meio, que às vezes foi o que eu falei, é você ter que desmontar um guard-rei, uma cerca. Mas isso, o jogo já vai te mostrar onde tem que fazer e o jogo vai te parar pra fazer isso. Como eu falei, não é um negócio livre, que você vai andando. Tipo, putz, eu acho que eu não consigo passar aqui, vou precisar tirar essa cerca. Não, é melhor eu trocar a rota e ter que fazer isso aqui. Ah não, vai ter uma ponte no caminho, eu vou ter que desviar. Não existe isso no jogo. O texto dá a entender isso, né? Mas não é assim que funciona. Bom, vamos lá, continuando. Eu tô lendo toda a descrição aqui de acordo com o que eles estão detalhando pra falar o que é real e o que não é real pra vocês, tá? Heavy Cargo de Truck Simulator foi desenvolvido em estreita cooperação com o nosso parceiro Grubber Logistics e apresenta o trabalho de uma empresa especializada em transportes de cargas pesadas de forma realista. Tudo está em suas mãos, desde o planejamento das missões desafiadoras até sua execução. Bom, isso reflete exatamente o que eu acabei de falar. De fato, o jogo tem parceria com essa empresa, tanto é que só tem um caminhão, tá? O jogo meio que serviu aí de propaganda pra eles, porque provavelmente o financiamento veio todo dessa empresa, então eles acabam fazendo isso, né? Não tem outros caminhões ou outras marcas, inclusive já foi pedido isso no Discord, eu tô acompanhando lá, e já confirmaram que não vai ter. Então, né, isso seja um problema aí pra quem quer jogar, né? Já descobrindo aí que não vai ter outros veículos, outras marcas, pode acabar meio que desanimando, né? Eu até entendo. Continuando. Então, vamos lá. Realmente tem bastante tipo de entrega, isso acontece no jogo, é bem variado, né? O tamanho, o jogo ele até divide entre cargas realmente pesadas, né? Heavy cargo, ou tem as entregas padrões aí que são os reboques menores, né? Eles mencionam o lance de descarregar as cargas. Se vocês já jogaram Trucking Logistics, inclusive foi um negócio que eu perguntei Enquanto eles divulgavam o jogo, né? Se ia parecer com Trucking Logistics, eles falaram que não, mas realmente é bem parecido. Quem jogou sabe que no Trucking Logistics, pra gente fazer as entregas, tem vídeo no canal aí A gente usa um maquinário ali, né? Guindastes, enfim, pra poder carregar o caminhão. Aqui é diferente, aqui a gente faz no final da entrega, a gente descarrega. Então tem esse processo, realmente ali tá certo. É uma mecânica aí que eles incluíram no jogo, então, né? Além de você sair do caminhão pra desparafusar ali, guarda e reio e fazer outras coisas Tem essa parte em algumas entregas, tá? Bom, falando então de veículos, eu já meio que mencionei aí por cima, né? Que vai ter um só aqui, eles falam o seguinte Caminhões MAN e vários reboques, semi-reboques, baseado em modelos reais Ponte de caldeiras, reboques de rotor, plataformas baixas Veículos de reconhecimento, que é a vãzinha aí, né? Que vocês já viram na gameplay que tá rodando Guindastes móveis Guindastes de carga de caminhão Recursos de caminhão como um sistema de ar comprimido e retardador estão a bordo Que é o retarder, né? Além disso, todas as rodas e pares de rodas, como nos reboques modulares São calculados individualmente, fisicamente Bom, aqui eles vão entender que tudo que a gente modificar ali pode acabar afetando a gameplay Eu não senti isso Inclusive, quando você modifica lá o caminhão, as partes de caminhão Ele tem meio que uma parte de tuning lá Mas não explica nada, tá? Das peças, vou ser bem honesto ali pra vocês Você muda E pra mim, aquelas modificações são feitas só pra estética Eu não vi nada relacionado a desempenho como eles estão falando aqui E realmente tem bastante tipo de reboque e trailer Isso realmente é a variedade do jogo ali Assim como as cargas que eu já mencionei aí O jogo, ele não tem um sistema de progressão Você não vai ganhar dinheiro, você não tem níveis Você não tem habilidades, você não tem XP Então, você joga, chega no final da missão Ganha o que ela determinou pra ganhar Independente da forma que você dirige Você pode sair dirigindo no estilo GTA Que não vai modificar em nada Ele tem umas penalizações lá Mas não chega a ser efetivo como a gente vê nos outros jogos Um sistema de multa, sabe? Ou uma penalidade por ultrapassar o semáforo Isso você só vê no final da entrega Que ele tem um ranking ali E mostra o que você fez de certo ou errado Então, cara, eu sinceramente achei isso aí bem ruim, sabe? Não te incentiva a querer dirigir certinho É claro que a gente acaba fazendo isso Porque o caminhão fica lento, né? Por causa da entrega, enfim Mas durante a exploração ali que você tá com a van Cara, eu mesmo, se você assistir a live aí Eu dirigi igual GTA, mano Nas primeiras vezes foi legal Mas depois eu já tava de saco cheio Eu falei, não, eu vou dirigir que nem louco Porque não vai mudar em nada E foi o que eu fiz Então, isso é uma parte que eu acho que vai pegar bastante Pra galera que quer saber como funciona o jogo E pra muitos pode acabar meio sendo desanimador Não ter esse tipo de progressão, esse sistema Como não tem um gerenciamento de empresa Então, eu já aviso a galera aí que tá vindo de um Eurotruck De um Tourist Bus Outros jogos aí que tem gerenciamento de empresa Não tem nesse jogo, ok? A descrição da Steam já terminou E eu vou meio que categorizando E falando um pouco mais aí das coisas do jogo Lembrando, é a minha opinião É o que eu joguei, o que eu gostei, o que eu não gostei Não levem ao pé da letra tudo aqui Porque pode ter coisa que eu entendi errado Pode ter coisa que eu fiz diferente Enfim, é mais pra deixar mesmo o que eu joguei E o que eu vi do game Nessa impressão, nesse review Beleza? Vamos seguindo Mecânicas de jogo Como eu falei, eu enchi o saco com esses minigames Porque o jogo te obriga a fazer isso E eles são muito bestas É feito de uma maneira muito simples, cara Bem porcamente, tá ligado? Vou falar bem real, assim É um bagulho muito feio, cara Que não serve pra nada O jogo não te explica Se vai modificar alguma coisa É realmente pra te segurar em tempo de gameplay E te obrigar a fazer Pra liberar outras entregas Lance de tirar as cargas Pro guindaste ali, né? Você usar os guindastes pra usar isso No comecinho é até legal Porque é uma novidade Mas depois Meio que enche o saco, sabe? Da mesma forma Que algo que me pegou muito É quando você finaliza a entrega Você chega até o ponto Da entrega Tem a marcação ali Vai tá aparecendo aí no vídeo Tem a marcação E o jogo não finaliza ali a entrega Ele te obriga a descer do caminhão Pra fazer você caminhar até um círculo E daí finalizar a entrega Então, tipo assim No começo, beleza Mas depois Que toda vez você tem que ficar fazendo isso Pra mim, pelo menos Me encheu muito O saco E eu, sério Eu já não aguentava mais Do mesmo jeito que eu não aguentava mais Ficar andando com a van Você libera, né Viagens rápidas pelo mapa E eu só ia de viagem rápida, mano Eu não queria explorar O jogo não me incentiva Explorar de forma alguma O mapa, ele é bem feito Tá? Eu já vou Engatar nisso O mapa, ele é bem feito Tem momentos realmente Que você tá dirigindo assim Pô, legal essa área aqui Pega umas Umas imagens bacanas E sente realmente Que não tá só repetindo Não é aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V De prédio E casa, né E mato E árvore, né Que você vai andando Você fala Putz, parece que eu tô Sempre no mesmo lugar Não, aqui realmente Você sente que tá indo De um lugar diferente Pro outro, né Você vê biomas diferentes Desde o centro das cidades Às partes mais rurais Assim, então Tipo, essa parte Realmente eles capricharam Isso tá muito legal Assim como a parte De gráfico E desempenho Vamos lá A parte gráfica do game Realmente é boa Não é ruim Tá longe de ser ruim Na verdade, né Como eu falei no início ali Eu tive muito problema Com o jogo Ele lançou extremamente Bugado Então Teve partes Que eu ia jogando Principalmente no centro Das cidades ali Cara, o FPS Caía demais Eu tenho Uma 30, 60 Ti ali E tinha partes Que tipo De 70 FPS Ele caia pra 30 25, sabe Então Tava bem problemático Essa parte Nos gráficos Como eu falei É bem feito Principalmente O interior do caminhão É bem feito Os reboques As cargas Tem algumas ali Que tipo Você vê que Que não tá muito detalhado As coisas Pode ser Talvez aí Problema gráfico Não sei Bug Que tinha coisa Que às vezes Eu visualizava A textura Tava extremamente baixa Mas como eu falei É início Lançou assim Eles já estão resolvendo Com patch Inclusive tem um patch Que é pra arrumar Vários problemas do game Que tá em beta Eles estão testando E logo vai lançar Eu acredito que Muitos desses problemas Que eu tô falando Pra vocês aí Vão se resolver Eu até joguei Nessa versão beta O desempenho melhorou Mas eu acabei tendo Outros problemas Por ter que Jogar a versão beta Do game Mas eu acredito Que assim que eles Resolverem O jogo vai ficar Bem mais estável E com menos problemas Bom, finalizando o vídeo Que eu acho que Eu já falei demais Deve ter passado Dez minutos Enfim Vou aproveitar Pra falar Algumas das novidades Inclusive uma Das coisas que eu não comentei O jogo tá em inglês Ele não tem português Mas hoje No dia 14 Foi confirmado Através do Discord Eu vou estar colocando O print aí pra vocês Que a tradução Tá vindo Eu já tinha Incomodado eles Assim que terminei o game Eu corri pro Discord E falei Um monte de coisa Lá pra eles Inclusive sobre a tradução Eu falei que Hoje em dia É tão simples Fazer uma tradução Que você tem o GPT Pra te ajudar Até me disponibilizei Eu falei Pô, eu ajudo vocês Se vocês precisarem De tradução É um bagulho tão fácil De fazer hoje em dia Que parece que É preguiçoso Da parte deles Enfim Já confirmaram Vocês viram aí A tradução Tá chegando Algo que vai ajudar Porque muita gente Acaba deixando de jogar Por estar em inglês Isso eu sei Porque nas lives Apareciam gente Assim Putz Tá em inglês Não tô afim Vou esperar uma tradução Esse tipo de coisa Sabe Então Confirmando aí A tradução Tá chegando Pode ser que venha Já junto Com esse update Que eu falei Que tá pra vir Ou não Isso eles não falaram Bom Eu acho que dá pra finalizar Por aqui Se eu esqueci Alguma coisa Vocês me perguntem Aí nos comentários Eu vou tentar responder Eu falei aí Praticamente O que eu achei É o meu gosto Eu sempre falo Pra todo mundo Pra ter sua opinião Joguem o game Pra poder Confirmar As coisas que eu falei Ou não Aqui Pode ser coisas Que eu gostei Que você não gostou Do mesmo jeito Coisas que você gostou E eu Acabo discordando O review É mais ou menos isso Pra gente debater Pra eu falar As coisas que eu vi Os problemas que eu vi Inclusive Eu vou deixar aí No finalzinho do vídeo Uma coletânea de bugs Pra gente dar umas risadas Porque Cara Tem uns momentos Muito engraçados Com os bugs aí Beleza Eu sou o Red Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o videozinho Deixa o like Comenta e se inscreve Se não for inscrito E Até a próxima Tchau 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 Tchau